Onde eu encontrava o Gabriel, ele disse, cadê minha escola? Quando é que vai reformar? Aí, Gabriel, a escola está linda, maravilhosa, de presente para ti. Quanto mil! Estamos inaugurando aqui em São Luís quatro escolas. Essa escola aqui é uma escola para pessoas com deficiência. E tem como principal finalidade formar esses alunos com uma mão de obra qualificada para garantir eles no mercado de trabalho. Eu agradeço muito ao Brandão, nessa entrega dessa escola, muito especial para mim, para meus amigos, uma grande emoção que eu tenho no fundo do meu coração, que eu queria agradecer. É isso aí, Gabriel. Estou feliz porque você gostou da reforma da escola. As salas todas climatizadas, biblioteca, laboratório, computadores, professores dedicados e esses alunos aqui que são muito especiais para a gente. A nossa escola agora está mais linda ainda, oferecendo um trabalho maravilhoso, muito mais adaptado, com profissionais responsáveis. Agradecemos ao governo por esse olhar especial à nossa escola. Aqui eu só vi paixão, emoção e muito amor no trabalho deles. E também muita alegria por parte das mães e dos pais que estão aqui acompanhando, garantindo o futuro de vocês, como é o caso do Gabrielzão aqui. É isso aí, gente. Grande abraço! Obrigado.